Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês um truquezinho bem bacana, uma dicasinha pro cabelo, principalmente pras pontinhas, é pra quem tá com as pontas do cabelo bem ressecado, opaco, sem brilho. Gente, essa misturinha vocês podem tá aplicando em todo o comprimento do cabelo. Eu tô passando só da metade do comprimento do cabelo pra baixo, tá? E sério, gente, tá salvando o meu cabelo. Tá fortificando muito. Eu tô fazendo esse truquezinho só uma vez por semana. E, gente, ó, pra quem assistiu o meu vídeo do corte químico, viu lá que meu cabelo ficou muito esturricado quando eu passei por aquilo, o cabelo ficou muito detonado. Eu tô aparando o cabelo sim, eu tô cortando, porque onde partiram as mexinhas, sabe? Ficou tipo uns buraquinhos. Então eu tô cortando pra poder igualar o cabelo. E também tô fazendo as receitinhas pra tá estimulando o crescimento, acelerando o crescimento dos cabelos. Por sinal, tem um truquezinho também que eu tô fazendo pra acelerar o crescimento dos cabelos, que, gente, tá dando muito certo, o cabelo tá dando mesmo sinal de vida. Então se vocês querem que eu compartilhe com vocês essa receitinha aí pra acelerar o crescimento dos cabelos, deixem um like aqui nesse vídeo ou me avisem aqui nos comentários, tá bom? Então, já vou aqui mostrar pra vocês, pra o vídeo não ficar tão longo, já vou dizer pra vocês também como é que vocês vão fazer uso antes de lavar o cabelo, gente, tá bom? Então antes de lavar o cabelo, se vocês quiserem aplicar em todo o cabelo, pra tratar mesmo o cabelo que tá bem ressecado, bem detonado, passe no cabelo todo com cuidado pra não pegar na raiz, tá? Eu, no caso, tô aplicando só nas pontas do cabelo, tá bom? Então vocês vão aplicar e vai deixar no cabelo por pelo menos duas horas. O cabelo vai secar, a misturinha vai secar no cabelo e o cabelo vai ficar meio enrijecido, como se estivesse duro, sabe? Mas depois vocês vão lavar o cabelo, de preferência, passe uma máscara de hidratação, tá bom? E depois condiciona e finaliza como quiser, tá? Agora eu já vou mostrar pra vocês porque só é dois ingredientes, super facinho de fazer, mas sério, façam pelo menos uma vez por semana porque compensa muito. Bom, meus amores, e pra nossa receitinha nós vamos adicionar leite líquido integral, vou deixar a quantidade certinha na descrição do vídeo, tá? E o leite, gente, ele é rico em cálcio, vitamina B1, vitamina B2, vitamina A, ele hidrata muito o fio e nutre também profundamente. E o próximo ingrediente que a gente vai adicionar também é o Glicopam Pet, que é super conhecido por ajudar a recuperar cabelos extremamente detonados. Mistura bem e aplica no cabelo antes de lavar, gente, no comprimento do cabelo ou nas pontas, como eu faço no caso. O cheiro não é muito agradável, mas depois que lava o cheiro sai completamente. Mas é isso, ó, passa aí no cabelo sujinho antes de lavar, depois prende o cabelo, tá? Deixa de duas horas, lava em seguida com shampoo, passa uma máscara de hidratação e depois finaliza como vocês quiserem, tá bom? Obrigada por vocês assistirem. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!